Olá treinadores e mestres pokémons, estamos começando mais um episódio de um diário de um mestre pokémon Hoje dia 10 de julho de 2016, são 16 horas e 18 minutos, horário de Brasília Bom galerinha, hoje vamos falar aqui, antes de mais nada de começar, vamos falar sobre servidores, sobre algumas notícias que saíram Sites oficiais, mas antes disso, se você está vendo esse vídeo por algum outro lugar que não seja meu canal no youtube Vá lá no youtube.com.br godooficial ou no próprio youtube e digite godooficial na sua pesquisa Opa, digitei errado, godooficial e inscreva-se no meu canal Também, se você estiver vendo esse vídeo por outra mídia, que não seja o facebook, vá lá no facebook.com.br godooficial E dê um curtir na minha página que você acompanha as minhas postagens recentes, inclusive esse diário de um mestre pokémon Bom galera, hoje vamos falar aqui, referente a um negócio que saiu Até então pelo live pokémon go no twitter, que foi um site Pra você ver se o pokémon go está funcionando ou não, certo, pra você ver os servidores Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e todos os outros, referente a esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição Bom, vocês podem ver nesse site aqui, que tem aqui todos os servers que foi lançado pokémon go oficialmente Porém, quando eu clico aqui em older games, ele simplesmente é meio estranho assim Porque tá tipo o MMO Server Status e tal E tem vários jogos aqui, incluindo pokémon go Então assim, eu não sei se isso daqui pode ser contado como real Se isso daqui vai aumentar os servidores futuramente aqui, se eles estão colocando manualmente Ou se de fato vem do próprio pokémon go da Nintendo Porque até então eu dei uma fuçada aqui no site da Nintendo E não achei nenhuma notícia, tá, no site do pokémon go oficial Eu não achei nada referente a status de servidores E também nem no próprio twitter, tá Pra quem não sabe aí, o twitter do pokémon oficial é pokémon go app Então a última notícia que tem é do dia 9 Não saiu nada referente a status de servidor e tudo mais Mas já é uma coisa bacana você ter aí um local pra você mostrar os servidores que estão funcionando Porque ontem teve uma queda de servidor e os Estados Unidos estavam aqui como offline Os pessoal perguntam, ah, mas no Brasil o servidor não tá offline Como que as pessoas estão acessando? Ah, em Portugal não tem servidor ainda Pois é galera, alguns estão acessando por causa daquela dpk Que já foi passado no vídeo anterior E você pode tá procurando aí no próprio google sobre a apk de pokémon go E também na playstore aí colocando o endereço direto, alguma coisa assim Pra funcionar, né, pra testar mesmo E validar se o pokémon ainda tá lá pra baixar, se ele tá disponível no seu país ou não Eu já tinha mostrado isso em um outro vídeo Que deu problema com o youtube e tudo mais Mas ele tem ainda, vamos verificar aqui se ele tá disponível na loja Do pokémon, do pokémon Na playstore, se o pokémon ainda tá disponível Ó, ainda tá disponível, mas ainda não tem nenhum aplicativo Nenhum dispositivo, né Então já estamos chegando aí a 178 mil downloads Isso só no android Aqui eu não verifiquei quantos tem na... Na... No iTunes, né Na loja da Apple Vamos ver se eu consigo achar aqui a loja da Apple Beleza Então, é bastante... É bastante downloads, cara Ai, acabei de fechar sem querer Mas... O que que acontece? Aqui acho que não vai mostrar Vamos ver, vamos ver Aqui não mostra a quantidade de que foi baixado É, não tem, ó Infelizmente não mostra Certo Mas tá aí disponível, né Que foi lançado nos Estados Unidos e tudo mais Mas eu gostaria só de focar e frisar realmente A questão dos servidores, tá Servidores Austrália, França, Alemanha Nova Zelândia É... Esse Netherlands aqui Eu não sei o que que é o Netherlands Eu sempre... Eu nunca sei o que que é o Netherlands Deixa eu ver aqui Países baixos Amsterdã Na Europa Bom, enfim, né Netherlands é países baixos Mais considerado como Holanda Enfim Ou seja, tá disponível já na Holanda, então É... E outros países da Europa Ou seja, pra Europa já tá funcionando Então a gente fala Ah, na Europa não vai funcionar Na Europa não sei o que No Reino Unido também E nos Estados Unidos Não tem aqui para o Brasil Vocês podem ver que não tem Disponível para o Brasil ainda Tá Ou nem para a América Latina Como aqui Vocês já viram Também se centrar no site Do próprio Pokémon GO Você vai ver aqui os países Que, né Tem disponibilidade aqui Das suas linguagens Ou seja Você tem aqui as linguagens Porque estaria disponível Naquele país oficialmente América Latina, né Está como Não tem aqui Brasil Argentina, etc Só tem aqui como América Latina Ok Então É esperar sair mesmo Tem muitas pessoas Que estão aí Com processadores da Intel E paciência, cara Não tem muito o que fazer E agora um aviso, galera Saiu aqui também Algumas notícias Eu não sei se isso daí Pode ser fake Ou alguma brincadeira Mas galera Tomem cuidado Quando vocês estiverem jogando Pokémon GO Principalmente você que está dirigindo Com Pokémon GO do lado Peça para alguma pessoa dirigir Enquanto isso Você vai capturando E vai andando Mas isso daqui É realmente uma fatalidade Galera O trânsito Já tem muitos problemas Não vamos deixar Mais um problema Ser Pokémon GO Senão os caras vão começar A banir Vai dar muito problema E tudo mais A causar Acidente de trânsito A gente já tem tantas distrações Pessoas bêbadas Que dirigem aí Pessoas que já dirigem Acima do limite De velocidade permitido Também Então Por favor Vamos tomar cuidado Não usem celular no trânsito Porque distrai Parem o carro Tentem Fazer o esquema Que eu já falei para vocês Irem até o Pokestop Conseguirem um incenso E irem para Sei lá O shopping Algum lugar bem movimentado Com pessoas Para vocês estarem Lurando Os Pokémon Para não acontecer Acidente de trânsito Outra situação Bem chata também Que saiu uma notícia Aqui Mas assim A princípio Pode ser brincadeira E as pessoas Podem estar atirando Muito sarro Dessas notícias Tipo tudo é Ah o cara foi pegar Pokémon Go E invadiu a casa Pokémon Go Não sei o que Mas é que realmente Realmente galera Dando Esses Pequenos problemas A galera faz Muita brincadeira Mas é um negócio Sério Cara Você morreu Já era Entendeu Não tem muito O que você fazer É óbvio né É outra situação Também que saiu Saiu uma notícia Aqui que eu estou procurando Que é As pessoas estão sendo Assaltadas Algumas quadrilhas Simplesmente Estão Indo no Pokestop Deixando um monte de Pokémon lá E as pessoas estão indo lá Com o seu celular E Estão sendo roubadas Isso não aconteceu Nem no Brasil Ainda Mas imagine Quando acontecer Aqui tem algumas fotos Tipo Um monte de gente Caminhando com o celular Olhando pra baixo Totalmente distraídos Ali E de repente Chega um assaltante E algumas quadrilhas Pra roubar Celular Essa notícia Essa notícia Saiu aqui no site Poligon.com As polícias Pokémon Estavam Lurando A polícia relata Vítimas Estavam sendo Luradas Ou Atraídas Usando Pokémon GO Certo Ou seja Os caras Já estão Tocando Tipo Foda-se Pra roubar celular Entendeu Eu posso até traduzir Aqui pra vocês Mas O que acontece Eles Colocaram Alguns suspeitos Sobre custódia Porque Aparentemente A pessoa Tava lá Com o aplicativo A pessoa Chegava ao redor Vinha quem Tava ali Jogando Ou não E já era Agora imagine Entre essas Isso acontecendo No Rio de Janeiro Ou em São Paulo É óbvio Que essas são as capitais Que mais mostram Assaltos E tem maior incidência Também seria bacana Se essas pessoas Denunciassem Que aquele lugar E abrissem Boletins de incorrência Porque se a polícia Não sabe Que aquele local Em São Paulo Ou no Rio de Janeiro Foi acontecido um assalto Ou um alto índice De criminalidade Não tem como Estatisticamente falando Eles manterem Ou aumentarem A segurança policial Ou seja Polícia civil Polícia militar Polícia federal Naquele local Ali Onde não tem denúncia Então vocês podem sim Fazerem denúncias anônimas Ou se você foi assaltado Vai lá E simplesmente Chama a polícia E fala Olha cara Eu fui assaltado aqui Eu sei que isso vai te custar Um trabalho Isso vai te custar uma ida Mas cara Vai lá e relata Olha Eu fui assaltado na rua Tal Era o número aproximado Porque tem gente Que simplesmente Perde o celular É roubado o celular E não vai na delegacia Mesmo que seja o celular Eles precisam manter Essa estatística Você tem que ir lá E fazer um boletim De ocorrência Certo Que você foi assaltado Ah mas o que você estava fazendo Ah desculpa Eu estava distraído Mas cadê meu direito De ir e de vir Cadê o direito Da segurança pública Eu pago imposto Entendeu Então você sim Tem todo o direito De ir lá E recorrer A seu direito A polícia Porque você paga imposto Sabe E a polícia Não é do mal Então eles vão Tem que aumentar A segurança Naquele lugar Nem que se faça Abastecinado Agora você não pode Andar com celular Com colar de ouro Com não sei o que Porque vai vir um ladrão Entendeu Tipo Cara Cadê a segurança Maior E vocês tem que ser Responsável Também de não ficar Dando bandeira É óbvio que O responsável Por fazer o crime É o bandido Não é a pessoa Que está mostrando Que é rica Que tem dinheiro Que tem celular E etc Entendeu E também É necessário Aumentar ali O policiamento Naquela região Então por isso Que a estatística Nesse sentido É muito importante Que vocês vão lá Sejam assaltados E relatem Façam o boletim De ocorrência Nem que seja O boletim De ocorrência online Mas vocês tem que Chamar a polícia E falar Cara Estão roubando lá Celular Estão roubando Com mão armada Então Eu vou chegar lá E vou dar um tiro Nos bandidos Eu vou lá Entrar com uma faca Vou combinar Com meus amigos E vou começar a matar Os bandidos E vou começar a reagir Porque a polícia Não faz nada Até a população Não começar a linchar Esses vagabundos Né Porra É sacanagem né galera Enfim Esse Foi o diário De um mestre pokémon De hoje Outra coisa também No finalzinho Que eu queria comentar Aqui pra vocês É que fiquem de olho Principalmente Nas páginas Oficiais De pokémon Tá No twitter É pokémongol É app A princípio O site É pokémongol.com E já vai lá Direto pro site Né De pokémon E também O canal deles Aqui no Aqui no youtube Eles criaram Um canal novo Chamado Pokémon GO Mas não tem o link Ah tem o link Direto sim Tá aqui o link Pokémon GO E tem todas as As mídias sociais Deles Aqui também tem o facebook É Barra Pokémon GO Que vocês podem Tá vendo aqui O que que vai O que que vai acontecer Em última notícia Eles falaram Que eles estão Otimizando Os jogos Ainda E estão Querendo prover Uma melhor Experiência Para os treinadores Para os jogadores Então realmente Vai ter que esperar Sair novas versões Até por questão Do processador Intel Certo E esse seria A parte oficial De pokémon GO Porque as vezes Você fica pensando Ah tem muita coisa Que ainda não saiu Etc 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 E também tem Outro canal Aqui que eles postam Alguns vídeos Algumas coisinhas Assim Que é o próprio Pokémon Lá no youtube Barra Pokémon Só que daí É meio que geral Não é só Pokémon GO Ok É tudo É meio Tudo que é de Pokémon Vocês podem estar acompanhando Aqui as notícias E por último Não menos importante Você quer saber alguma coisa O que que saiu De pokémon GO Vai no youtube Digita Pokémon GO E coloca Esta semana Certo Filtra por esta semana Ou simplesmente Filtra Por hoje Você tem que colocar Esses filtros Aí você vai ver O que que vai ter Falando de pokémon GO Tá todo mundo Tá uma febre Essa semana Então É isso A princípio Certo Não tem muito O que falar Desse diário de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo Diário de Mestre Pokémon E dicas Sugestões Vocês deixem aqui No comentário No meu perfil No facebook No meu perfil Também do twitter Pra quem não conhece Meu twitter É twitter.com Barra Gudu Underline Oficial Galera Certo Tem que pôr o underline Senão no twitter Não funciona Mas provavelmente Meus links Assim que você entrar Na página aqui Do youtube.com Barra Gudu Oficial Vai ter aqui O twitter Tem meu instagram Tem meu facebook Certo Então É bem tranquilo É bem sossegado Vocês conseguirem Me seguirem Nas redes sociais Galera E no twitter Eu posto sempre Alguma notícia Posto Meus próprios vídeos Então Você que vive no twitter Tem aí Pra você seguir E ficar Ciente por dentro Do que está rolando E o que eu estou Postando No meu canal Do youtube Certo Então muito obrigado Até o próximo vídeo E fui Para mais informações Galera Também é interessante Que vocês acessem O próprio site Do pokemon go Onde vocês podem ver Como é que joga Pokemon Tem aqui os botões Aqui em cima Que ele explica Como que você vai Apanhar o pokemon Como que você vai Completar o pokedex As características De um pokemon A evolução do pokemon E também ovos De pokemon Que é o pokemon eggs Depois aqui Tem essa lupinha Que significa Explorar E também aqui Como que funciona Para você utilizar O mapa Para você encontrar Um pokemon Os habitats Que você teria Mais chance De encontrar Um pokemon De água Um pokemon De grama Falando aqui Um pouco sobre Os pokestops Falando aqui Também sobre A mochila No caso Saco É mochila Em portugal Em portugal Porque Geralmente Eu traduzi aqui Para português Portugal E também falando Aqui sobre O level E também sobre O achievement De medalha Então todas As demais informações Vocês podem sim Encontrar diretamente No próprio No site oficial De pokemon Go Galera Certo Então acho que a princípio é isso Antes que o youtube Me dê um hit Aqui Me strike Porque eu estou Falando para as pessoas Acessarem Outros sites Já deixo aqui Bem claro Para a pessoa Que vê isso daqui Cara Eu estou fazendo Um vídeo aqui De notícia Relevante É para isso Que a intuição Do vídeo E a pessoa É livre Para ela clicar Onde ela quiser Ela não é Obrigada Certo A ficar aqui Só no youtube No youtube No youtube Entendeu Eu estou aqui Divulgando um negócio E eu quero que esse vídeo Se mantenha no ar Certo Então é isso Agora realmente eu fui Até o próximo vídeo E falou